Eu pensei nas palavras mais lindas que eu pude lembrar E feito mágica, elas entraram no meu coração Brilhando de uma estrela cadente brilhando no céu Peguei a preta e papel, comecei a ser e a sensação Eu não sei quantos versos eu fiz, quantas coisas deixei de falar Eu tive o poder até tão grande e não dá mais lindas Eu só sei que nós dois somos um e que os meus pensamentos são meus E que quando eu penso em você estou mais perto de Deus Quero te dizer, minha mãe, te amo Você é o meu bem querer, te amo Quero te dizer, minha mãe, meu Deus conto a você Quero te dizer, minha mãe, te amo Você é o meu bem querer, te amo Quero te dizer, minha mãe, tô bebendo tudo pra você Eu e você sem dormir, esperando chegar De madrugada, cheia de medo e de preocupação Eu cheio de sorrido, querendo talvez estressar Quando me via voltar, quando me via voltar Você é o meu bem querer, meu coração Eu me lembro do teu café Dos momentos de paz e de fé Para tua oração toda noite falando com ele Isso tudo você me ensinou Essas coisas eu tenho esquecido Hoje eu quero te dizer, minha mãe, tô bebendo tudo pra você Hoje eu tento passar por meus filhos o que eu aprendi Eu te digo, minha mãe, tô bebendo tudo pra você Eu te amo 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 Eu te amo